Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, eu sou a professora de inglês e a minha dica de hoje é para o inglês super básico com os números ainda a partir de 100 para o alto e avante. Se você quer saber os números de 11 até 100, dá uma olhadinha no link que eu vou colocar aqui abaixo com super dicas para você. Veja só, as centenas são marcadas pela palavra hundred. É como se o inglês falasse uma centena, duas centenas, três centenas e aí por diante. Então super fácil, 100 vai ser one hundred. Para você saber contar de 100 a 900, você tem que saber os números de 1 a 9, porque você vai falar uma centena, duas centenas. Então vamos lá, de 1 a 9. One, two, three, three, four, five, six, seven, eight, nine, e aí 100 vai ser one hundred. Duzentos, two hundred. Trezentos, three hundred. Quatrocentos, four hundred. Quinhentos, five hundred. Seiscentos, six hundred. Setecentos, seven hundred. Oitocentos, eight hundred. E novecentos, nine hundred. A partir de mil, fica mais fácil ainda, porque os milheiros são marcados pela palavra thousand. Lembra da música A Thousand Years do filme Crepúsculo? Então, então mil é one thousand. Então para você contar os mil, os milheiros, você precisa saber do número um até o novecentos, porque novecentos mil vai ser, novecentos é como? É nine hundred, não é? Novecentos mil, nine hundred thousand. Três mil, three thousand. Então, para você treinar os números de um até mil, a partir daí você vai para o alto e avante, porque depois dos mil são os milhões, um milhão, one million. Aí, querido, querida, você vai longe. Então, eu sugiro que você anote, tenha um caderno, pratique, observe os links que eu vou colocar aqui abaixo e cheque no YouTube, números em inglês, numbers in English. Você vai achar milhares de vídeos como esse. Tá bom? Então, checa, como eu disse aqui, os links que eu vou postar, pratica bastante e é isso aí. A gente se vê por aí falando inglês. Até mais!